Música Os deputados aprovaram uma série de projetos durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça Entre eles, o que institui o benefício financeiro no valor de R$ 502,60 em casos de gestação múltipla ou superior a 3 A deputada Paulinha foi a relatora da proposta O governo abraça a causa e nos oferece uma regulamentação que ampara então os nascidos múltiplos no Estado até os 18 anos amplificando ainda o benefício que nós pretendíamos estender Ainda na área da saúde, os deputados aprovaram a admissibilidade de proposta de autoria do deputado Ricardo Alba que instituiu o dia 28 de abril como dia da conscientização sobre a doença de Fabre doença de caráter hereditário que acomete coração, cérebro e rins Além disso, proposta que equipara o doente renal crônico a pessoas com deficiência para fins de acesso ao percentual legal de vagas destinadas a pessoas com deficiência também foi admitida pelo colegiado Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!